Salve galera, vídeo de hoje aqui na convosa, tá numa chuva da pega lá fora, no mundão lá fora Queria gravar esse vídeo aqui pra vocês pra mostrar, mas galera, como que entra água aqui dentro do sacão Olha, chove mais aqui dentro que lá fora meu É nada Aqui não, é por aqui que entra Eita porra Esse vídeo também não fecha direito, entendeu? Borracha dele foi o saco Mas olha só, cara Tem muita água que entra aqui dentro, cara Chega a ser engraçado, com tanta água que tem Aqui É uma porra, como é foda que tal, velho embaçado Do lado do motorista entra um pouco aqui também, ó Mas não entra aquela enxurrada, ó Entra um pouquinho Mas não é igual ali Só como você ficar aqui dentro, você se molha mais do que lá fora, na chuva mesmo, cara Caramba, tá uma chuva da pega Queria mostrar pra vocês algumas novidades, mas não tem muita coisa pra mostrar Só isso aqui, ó Ganhei, cara Hoje eu fui no ferro velho Fui vender uns virabrequinhos, bloco velho de motor lá Lá, trocando ideia com o cara Vendi lá pra ele De repente eu vi esses dois escapamentos lá, ó Um tapetinha e um Que é o resto de um puma Aí eu falei, nada, mano Quando você faz esse escapamento Ele falou, puta, mano Te dou de graça Pode levar que isso aí pra mim não vale nada Isso aí é... Não tem nem cinco quilos Não vale nada Falei, puta, valeu, mano E tô com esse... Esse... Esse escapamento aí Um deles vai pra Kombi agora Aqui o da Kombi tá curado, faz um barulho da pega E até aí, galera Vamos lá lá fora Ali atrás eu vou ter um adesivo roladão Que eu vou mostrar pra vocês E aqui a chuva tá castigando Beleza, galera Eu ia dar um rolê agora Hoje é sábado Mas nem vou mais Porque olha aí a chuva Nem dá pra dar rolê com a Kombi Tá molhando tudo aqui dentro Eita, porra Olha o carro lá, parou Beleza, então, galera Aquele salve, abraço E é nóis Até o próximo vídeo Falou, pensa, fui Abraço, tchau